Fala meu amigo, fala minha amiga, Diogo Cacheta por aqui, e esse aqui vai ser um vídeo diferente, tá? Por quê? Não vou te dar tutorial de nada, não vou te ensinar a fazer nada, eu vou te dar algumas dicas relacionadas ao que que o coronavírus, isso aí que tá todo mundo sabe do coronavírus, se você não sabe, não sei que mundo que você vive, mas tá tendo um surto aí na China, indo pra alguns lugares do mundo, e o que que isso pode afetar nós dropshippers? O que que isso pode afetar quem compra da China e vende no Brasil? Eu tenho a te dizer, vou ser sincero como sempre, claro que pode afetar, mas tem algumas coisas que você pode fazer. Na última live que eu faço live toda semana, domingo, lembrando que a próxima live vai ser na sexta-feira, porque eu vou estar viajando, tá? Mas na última live me perguntaram do vírus, até então, cara, tá mudando todo dia, eu não acreditei que poderia ser um negócio tão grande assim como está ficando, beleza? Aí, você fala com o fornecedor aqui, fala com o fornecedor ali, algum aluno, algum mentorado teu fala, e a maioria tá recebendo uma mensagem bem parecida com essa daqui, tá? De todos os fornecedores é meio padrão isso daqui. Resumindo essa mensagem aqui, tá falando que o feriado, que seria até o comecinho de fevereiro, eles vão estender ele até o dia 10 de fevereiro por causa do vírus. Então, resumindo ali, eles estão falando que tá ficando pior a situação e o governo pediu que eles só começassem a trabalhar depois de 10 de fevereiro, ok? E as companhias, tanto as fábricas quanto as companhias de frete, como IPECT e outras, também tem que parar, isso aí depois do dia 10, ok? E os, vamos ver o que tá escrito ali, né? Os suppliers, no geral, os fornecedores, no geral, falaram que eles têm que seguir aquilo, e senão eles podem sofrer sanções do governo, que acabaria prejudicando eles, beleza? Tá, isso influencia diretamente a gente. Por quê? Porque nós moramos no Brasil, tá? Ah, eu não moro no Brasil, faço dropshipping no Brasil. Tá, mas você vende pro Brasil, e tem o problema do frete, que pra gente já é mais demoral. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você falar que o frete não vai demorar mais 3 dias, e vai demorar 5, eles dão um jeito, conversa e tudo bem. Beleza? 5 dias, 7 dias pra ele. Mas pra gente, isso pode ser uma mudança, por exemplo, de 25 dias pra 45 dias, sei lá, pra mais. Na bem da real, não tem bola de cristal. Pode falar que tem o melhor fornecedor do mundo, o que for, não tem como você ter certeza disso. Porque é aquilo que eu falo sempre, né? Dropshipping, no geral, deixa eu voltar aqui essa tela aqui. Dropshipping, no geral, é uma coisa que você pode escalar muito, que você pode fazer muito dinheiro, você pode faturar, criar uma puta de uma empresa, porém tem várias coisas ali que você tem que ficar equilibrando. E grande parte delas você consegue gerenciar. Por exemplo, você consegue gerenciar o teu suporte, você consegue gerenciar o teu tráfego, você consegue gerenciar a tua conversão, melhorar aqui, melhorar ali, mas tem fatores externos que não dependem de você. E um desses fatores externos é, por exemplo, o coronavírus. E nós já tivemos vários problemas, a galera lembra de outubro do ano passado, quando atrasou o frete, deu um monte de merda, voltou a normalizar, aí acontece isso. Então tava todo mundo que eu tinha parado, tá começando a voltar, que seria o final do feriado chinês, porém, aconteceu isso. E pra quem não sabe, eu também não sabia, né? Eu também não sabia, sou eu ignorante nisso, ignorante do bom sentido. Eu também não sabia que o coronavírus tá aqui no Wikipedia, ele não é algo novo, tá? O coronavírus já existiu, já teve várias manifestações em vários países, tá escrito aqui, ó, Coreia do Sul, Oriente Médio, na própria China já teve em 2002, tá? E isso aqui eu achei bem legal, aqui, ó. Os coronavírus, bem legal no bom sentido, né? Os coronavírus são um grupo de vírus, lá, blá, 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 blá. Cadê aquela parte que eu falei aqui? Ó, a maioria das pessoas se infecta com o coronavírus comum ao longo da vida. Então todo mundo pega. Então relaxa, tá? Relaxa. Eu sei que saiu, nós já vamos entrar aí no Google, ver como é que está no Brasil. Várias, é, eu sou de Curitiba, já foi descartado o caso que poderia ser aqui em Curitiba, não foi confirmado, beleza? Mas as perguntinhas que eu quero falar com você nesse vídeo aqui, ó, hoje nem tem soco no like, não tem imagem do soquinho lá e tal, mas dá um soquinho aí, porque o assunto aqui é bem sério. Então o que é o coronavírus? É isso daí que você está vendo, eu não vou entrar em detalhes no que é o coronavírus, mas é um vírus que você pega, por exemplo, se alguém espirrar na tua cara e tiver o coronavírus, você vai pegar ele, beleza? É mais ou menos isso. Que tal o problema lá na China, o surto que está dando na China? Uma outra pergunta que eu quero responder aqui, ó, que essa aqui eu achei engraçada quando fizeram e eu fui atrás aqui, ó. Primeiro eu vou falar aqui como é que está o coronavírus, só para você entender, tá? Assiste o vídeo aí se você faz dropshipping, se você vende da China. Se não, seja feliz em outro lugar, beleza? Então isso aqui é o mapa da China, só para você entender como que isso afeta a gente, ó. Aqui é o surto, nessa cidade aqui, Wuhan. Esse mapinha aqui, esse aqui é o New York Times, é uma das melhores fontes para você saber a coisa, tá? Saber a coisa, saber o que está acontecendo. O mapa da China, isso aqui tanto, isso aqui estava menor ontem, aqui é o foco. Está dizendo que tem mais de 3.500 casos confirmados, acho que já tem mais de 100 mortes. Então o que isso afeta a gente? É aqui, ó. É aqui, deixa eu ver onde que é aqui certinho no mapa. Esse porto aqui, ó, Shenzhen. Cadê Shenzhen? Deixa eu diminuir aqui. Aqui na pontinha aqui, ó. Aqui, opa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui nessa pontinha aqui, que eu acredito que é aqui, ó. Aqui nessa pontinha aqui, ou aqui, é por aqui, é um dos portos Estados Unidos, Estados Unidos da China, que eles mandam para a gente. Onde tem lá os fulfillment centers do Alibaba, do Aliexpress. A maioria da galera está lá. As empresas que mandam para a gente estar aqui. O que está acontecendo? Qual que é o problema? Isso daqui está espalhando. O que as pessoas estão fazendo? As pessoas daqui da China estão vazando. Estão indo para outros lugares, entendeu? Vem aqui para a Tailândia, vem para o Itinã, vai aqui para outro lugar da China, porque eles não querem ser infectados. Ok? E eles já sofreram epidemias antes. Eles sabem o quê? Se eles querem vazar. Eles querem vazar. Mesmo aqui, ó, quatro casos só na Coreia, aqui do lado. Eles querem vazar. Entendeu? Aí, o que vai acontecer aqui? Imagina se acontece alguma coisa, como eu li aquela notícia lá no começo, que todos os fornecedores mandaram para a maioria da galera. Beleza? O que aconteceu aqui? Imagina se todo mundo parar. Vão parar de mandar pacotes para o Brasil, para os Estados Unidos, o caramba, e vai acabar ferrando com a gente, entendeu? Ou seja, se você é uma pessoa pequena, isso é a minha opinião, tá? Minha opinião, se faz o que você quiser. Se você até não tem um volume tão grande de vendas no dropship, continua fazendo suas vendas, testando, vai aprendendo, tá? Tudo certo. Por exemplo, mas se você já tem um volume maior de vendas, eu digo um volume maior, tipo 20, 30, 40, 50 vendas por dia, se você já não fez isso, converse com o seu fornecedor, beleza? Converse com o seu fornecedor e veja tudo certinho. E comece a estudar a possibilidade, se você está vendendo bem pra caramba, se você acha um fornecedor no Brasil, mesmo que você pague mais caro para você não parar as suas vendas, faz alguma coisa, tá? Agora, outra pergunta que eu queria ler aqui, só para você entender o que é o negócio, as pessoas podem pegar o vírus de um pacote que veio da China? Cara, me mandaram sair lá no Insta, eu achei engraçado até, eu falei assim, cara, como é que você vai pegar? Tipo, para mim, um vírus caiu, morreu. Aí eu vim aqui e fui atrás da internet, fui para caramba atrás da internet aqui. Cadê? Cadê? Vou achar aqui para você. Calma, eu já li essa outra notícia, essa parte aqui. Deixa eu achar aqui. Deixa eu buscar a palavra aqui, foi mais fácil. Aqui, pronto. Beleza aqui? Está falando assim, geralmente, leva de três dias para um pacote da China chegar na Califórnia, de acordo com a UPS ou FedEx. Mas vamos pegar o IPECT, então seria mais ou menos uns quatro, cinco dias. Nos Estados Unidos, estou falando isso daí. Mas, então está falando, então o vírus não viveria tanto tempo. Por quê? Cadê o negócio que estava escrito aqui? Deixa eu achar. Eu gosto de mostrar as coisas, tá? É, deixa eu ver. Acho que é to. To, to, to. Deixa eu procurar de novo days aqui. Day. Day, day. Day, 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 day. Ah, beleza, tá? Mas estava escrito aqui em algum lugar. Aqui, ó. Tá, explica aqui, ó. É, no geral, no geral, o porquê é muito difícil esse vírus, esse vírus sobreviver na nossa atmosfera, no ar normal. Então, tem um risco muito pequeno de você mandar um, alguma coisa, e nessas horas é bom morar no Brasil, entendeu? De você mandar alguma coisa e chegar com o vírus. Aqui está dizendo, por exemplo, para uma pessoa que está infectada, está encaixotando o seu pacote, etc e tal. Está escrito aqui que ele consegue viver, tá? Tipo, no máximo, no máximo, tipo, em condições ideais, tudo, dois dias, tá? Dois dias, beleza? Quanto tempo demora para chegar no Brasil? Você pode procurar isso aí em inglês. Em português, você não vai achar muita coisa, não. Mas em inglês tem vários artigos desses aqui. Tem até no New York. Esse aqui é do New York Times também, tá? É uma empresa do New York Times, se eu não me engano. Então, pensa assim. Se uma pessoa espirrou no algo que você comprou, o vírus já vai chegar, que nem vai existir mais vírus, beleza? Está dizendo aqui até do iPhone aqui, brincando aqui. Brincando não, né? Isso aqui não é brincadeira. Ó, no pior caso, tá? Se uma pessoa espirrar no seu pacote, tá? De um iPhone que você comprou, que você pagou 700 dólares, você comprou na Amazon, mas ele veio da China, tá? É muito complicado, difícil, se esse iPhone chegar, por exemplo, com o vírus, entendeu? Então, enquanto isso aí, você pode ficar tranquilo, que tem até uma outra pergunta que fizeram. Já vou até pular aqui. É isso daqui, a pergunta aqui, ó. Se alguém recebeu um pacote que veio da China, tá? Você vai ser responsabilizado por isso? Não, você não vai ser responsabilizado por isso, ok? Primeiro, porque veio lá da China. Então, não sou nenhum advogado, nem nada, tá? Mas, no geral, tá? No geral, você não vai ser responsabilizado por isso. Primeiro, que é muito difícil a pessoa pegar o vírus que veio da China. O que que pode acontecer? Que é a outra pergunta aqui. As pessoas vão pedir reembolso de produtos vindos da China? Isso é uma coisa que pode acontecer. Porém, lembra que a gente mora no Brasil. Se a gente vender aqui agora, vai chegar daqui 3, 4 semanas, até lá a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. Podem erradicar isso aí, como já aconteceu a própria epidemia na China, tipo, em 2002, aconteceu na Coreia, no caramba. Então, até lá, brasileiro é aquele povo assim que você sabe, que eles esquecem das coisas rápido, né? Então, daqui 4 semanas, já pode ter tudo mudado. Então, você pode ficar tranquilo em relação a ele. Essa aqui eu achei boa aqui, ó. Duas perguntas boas. Vamos fazer essa daqui. O seu fornecedor pode parar as operações? Pode. Pode. Eu te mostrei aquele print aqui no começo desse vídeo aqui. Ele pode. As pessoas podem não querer trabalhar para ele. Por alguma razão, eles podem. E você sempre vê as coisas da China. É dar uma pesquisada no YouTube, atrás das coisas da China. Não de sites grandes, assim, tá? Você vê o pessoal da China falando, assim, os vídeos e tal. O negócio lá é meio aterrorizante. Então, pode. Outra coisa aqui. Voos comerciais, eles estão banindo voos comerciais internacionais. Tá? Diversos voos internacionais. Porém, os voos de carga estão tudo funcionando ainda, tá? As pessoas vão parar de comprar produtos da China? Então, isso daí eu vejo que é uma vantagem de morar no Brasil. O que tem a ver? Por exemplo, quando a gente compra alguma coisa e vem da China, tá? Imagina você comprou alguma coisa da China e chegou, o pacote está escrito em chinês. O mesmo pacote escrito em chinês está chegando para as pessoas. Elas sabem que vem da China. Talvez a pessoa possa ter um cagaço sobre, caraca, vou abrir um negócio da China, o que tem ali dentro, um vírus, ebola, alguma coisa assim. Isso daí pode acontecer, tá? No nosso caso é menor. Acho que brasileiro, a gente conhece brasileiro, ele vai querer abrir, olhar e tal, tipo, não vai ter problema. Eu acredito que isso daí é mais uma dificuldade que passa a fazer dropshipping no Brasil. Por exemplo, se você mora nos Estados Unidos, ou você faz dropshipping nos Estados Unidos, para a Europa e tal, o tráfego é mais caro, claro, a concorrência é maior, mas o frete chega mais rápido, as pessoas que estão acostumadas a acompanhar a internet têm menos problema. Fazer dropshipping no Brasil é um desafio. É um desafio que dá dinheiro. Isso daqui, na minha visão, é apenas mais um desafio. E lembra, eu já gravei esse outro vídeo e tal, já falei isso em live, o mercado, tá? O mercado de dropshipping no geral, ele tá... Ah, tem gente que fala, ah, o mercado é novo no Brasil, não sei o quê. Não é novo isso. Na minha visão, não é novo. Já foi essa onda que era novo, tipo, um ano e meio atrás. Não é novo, porque muita gente já sabe desse mercado. Que nem falar que o mercado de infoprodutos é um mercado novo no Brasil. Se você comparar com os Estados Unidos, é. Mas pela população do Brasil, a população da internet não é um mercado novo. Eu falo isso aí na carta de qualquer um, se quiser. Tá? Na minha visão, não é. Como o mercado de dropshipping também não é. Podia ser novo dois anos atrás, até um ano e meio atrás. Um dia não é novo. Porém, tá acontecendo mais uma coisa. Tá entrando um monte de gente. Vai acontecer mais isso daqui? O que o cara vai fazer? Vai se cagar, vai sair fora, e vai prestar um concurso público ou alguma coisa do gênero, entendeu? Só olhar o relógio aqui. Beleza? E vai fazer alguma coisa do gênero e vai sair fora. Isso é bom para as pessoas que ficam, que tem resiliência, vai ter menos competição, vai vender mais, vai ter resultado, e no final vai ganhar muito mais dinheiro. Outra pergunta aqui. Como acalmar as pessoas? Isso aqui é o mesmo que eu coloquei. O que você vai fazer? É possível? Não agora. Eu, pelo menos, não tive isso aqui ainda agora. Talvez você já tenha. Eu não tive nenhum e-mail falando que era da China importado. Se bem que eu sou aquele cara, claro que eu falo que é produto importado, mas eu coloco lá bem discreto. Esse produto aqui é importado. Não escondendo. Coloco logo abaixo do checkout. Esse produto aqui é importado. Beleza? Numa landing page. E se a pessoa pergunta, eu falo que esse produto está importado. E se ela chegar a perguntar, o pessoal do suporte já está instruído a falar. Cara, é possível você pegar... Impossível não, mas é possível você pegar um pacote que vai demorar 30 dias para chegar no Brasil, 25 dias, 20 dias, se for muito rápido, e a pessoa pegar esse vídeo. É muito complicado mesmo. Então, qual que é o meu recado final para você aqui? que eu já falei no começo? Foque no que você pode fazer. Não foque. Por exemplo, eu fiquei vendo aqui de coronavírus a manhã inteira, mas porque... que eu queria dar essa notícia para vocês. Porque os fornecedores estão falando isso, e tal, e tal. E talvez os fornecedores estendam mais, eles parem mais, aí acontece, porque na China está tudo deserto, está parecendo um walking dead lá, entendeu? Mas tem muita gente trabalhando ainda, querendo ou não, é uma potência mundial. Se eles pararem, daí esse vídeo aqui ficou desatualizado, esse vídeo aqui vai ter, vamos dizer, uma vida de alguns dias, tá? O recado é geral para o dropshipping. Se eles pararem, aí vamos dizer assim que fudeu, entendeu? Aí você tem que ver alternativas. Mas por enquanto, a galera só disse que vai estender mais um pouquinho. Então você pode continuar vendendo, você pode ter... Conversa com o teu fornecedor, é só isso que eu falo para você. Conversa com o teu fornecedor, se ele for parar, procura um outro fornecedor que vende a mesma coisa que você, mas não para o seu negócio, beleza? Não para, principalmente você vende bastante, conversa com outro fornecedor aí. E aqui, só para finalizar, no Brasil, no Brasil se fala bastante e tal, ali ó, você vai lá, tem exame e descarta coronavírus e menina brasileira internada na Filipinas, que falaram lá, beleza? Tem um monte de coisa, deixa eu adotar aqui ó, coronavírus, vamos dar um update, corona, deixa eu ver aqui, coronavírus, daí você clica aqui, isso aqui é uma dica que eu te dou, você coloca o que você quiser aqui, no Google, e sempre clica aqui em notícias, tá? Cadê notícias? Ué, cadê notícias, imagens, só que estou loucão aqui, corona. Aqui, notícias. Agência brasileira esclarece dúvidas, coronavírus é mais perigoso que gripe suína, pesquisadores, tá? Já criaram, tá? Minha digníssima estava falando isso daqui, eles já criaram, mas tem que testar, e demora muito tempo para testar, acho que é um ano. Corona Brasil, avalia a situação aqui e tal, ele estava falando aqui, está falando aqui um monte de coisa aqui, isso aqui é interessante, o Brasil já está em nível 2, entendeu? É tipo nível de alerta, tá? Aqui, isso aqui é legal, veja o que é, fato, o que é fake sobre o coronavírus, só vamos ler isso aqui rapidinho aqui, é fake que vídeo que mostra qual, isso é fake, 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 é fake que Bill Gates, ou se obteram a patente do coronavírus em 2015, é fake, é fato que o governo brasileiro desconsidera viajar para a China, isso é fato, é fake que o Brasil tem 10 mil infectados com coronavírus, cara, não tem nem isso no mundo, no mundo, não sei, na China, na China tem 3.500 e 132 pessoas morreram, tá? Cara, vai atrás de notícias em sites grandes, querendo ou não, a Globo não vai emitir isso daí, entendeu? Não vai emitir descaradamente, entendeu? Beleza? Você não sabe esse produto aqui, é um produto que eu estou testando de brincadeira lá no, que eu queria um produtinho mais viral, mais idiota mesmo lá no reator de vendas, recado para quem quer entrar no reator de vendas, eu vou abrir semana que vem o reator de vendas, eu vou fazer live vários dias e vou abrir ali, então fica esperto, essa aqui vai ser a sua última chance, sem zoeira mesmo, de você aproveitar o reator de vendas num preço bem especial, beleza? Beleza? A imagem que tem circulando a palavra sexo foi colocada no meu card de contato, tá? Beleza? É fake. Ah, tipo fake, dizendo para você evitar sexo em produção com animais, é besteira, cara, besteira. E brasileiro, como vocês estão vendo no Instagram e tal, brasileiro fez meme pra caramba, zoeira pra caramba, que sem noção, tá? Então, até onde eu sei, o Brasil não tem nenhum relato confirmado totalmente de coronavírus no Brasil. Se você não sabe, eu já falei que coronavírus é algo que é um pouquinho, antigo aí, e tá tudo certo, vai tudo se resolver, é mais um obstáculo pra gente. E se uma galera, ó, até meio contra intuitivo falar isso, se uma galera sair dropshipping, cara, bom pra você, você vai vender, é bom pra você, cara, porque só vai sair a galera que não tem resiliência. Se você tem, continua, dá uma respirada ali, organiza a casa, planeja tudo ali, e rachar de vender, beleza? Então, esse aqui foi um vídeo mais informacional, que é quase um plantão, caixeta aqui, é só porque eu queria te falar isso daí, como que o coronavírus vai influenciar nós dropshippers. Na verdade, ele vai influenciar aquele pessoal mimizeiro, que fica mimimi, mimimi, e nunca sai do lugar. Quem realmente faz, já tá pensando pra frente, conversando com o fornecedor, e é isso aí. Então, beleza, um forte abraço, foi um recado, diz aí abaixo o que que você acha do coronavírus aí, e é isso aí, valeu e é mais. E é isso aí,